Vai responder em liberdade o padre que foi detido ontem à tarde em Guapiaçu, suspeito por atos de pedofilia. Ele armazenava vídeos e fotos de cunho sexual envolvendo adolescentes. O religioso pagou fiança no valor de 3 mil reais e foi liberado. A detenção foi feita depois de uma denúncia na vara da Infância e Juventude de Rio Preto. Durante todo o dia, policiais civis de Rio Preto e Guapiaçu cumpriram uma determinação judicial na casa do padre Manuel Bezerra Lima, de 66 anos, neste condomínio de Chácaras em Guapiaçu. Só no final da tarde, as viaturas deixaram o local com o investigado preso em flagrante. A polícia chegou até o padre por conta de um mandado de busca e apreensão expedido pela vara da Infância e Juventude de Rio Preto, onde caminha um processo que apura o envolvimento do acusado com pedofilia. A mãe de um dos adolescentes que teria sido vítima do padre é que teria feito a denúncia à justiça. Na casa do acusado foram apreendidos um notebook e diversos materiais de cunho pornográfico, como vídeos, lubrificantes e camisinhas. No celular dele, a polícia também encontrou vários vídeos de adolescentes em cenas de sexo. Essa conduta é proibida, é crime pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Em depoimento, o padre disse à polícia que está afastado das funções religiosas porque existe contra ele um processo administrativo do Pispado de Rio Preto, também de suspeita de pedofilia. A diocese não comentou sobre o caso.